Oi gente linda, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui do meu canal, eu sou a Fernanda Ruzver e o assunto de hoje é macumba. E aí, diz pra mim, macumba pega? Muita gente me pergunta se macumba pega. Será que pega? Será que não pega? Será que o fato de eu acreditar faz com que aquilo tenha efeito sobre mim? Ou será que o fato de eu não acreditar em nada disso faz com que isso nunca pegue em mim? Tipo, antes de mais nada, vamos à definição do que é macumba, que não é nada daquilo que a gente acha que é. Mas é claro que a palavra macumba ganhou um sentido popular e muito negativo, que traz essa ideia de fazer trabalhos negativos para alguém. Ah, eu quero que aquela pessoa tenha fracasso no seu trabalho, que aquela família caia, eu quero que aquele casamento termine, eu não gosto daquela pessoa. E por conta disso, essa palavra macumba acabou ganhando esse sentido todo. Muita gente também associa a macumba aos terreiros de Umbanda. Eu já frequentei alguns terreiros de Umbanda e eu nunca vi macumba. Nunca vi as pessoas se reunirem, os médiums da casa, para ficar fazendo mal. Se acontece de alguns terreiros, algumas casas espíritas fazerem mal dessa maneira, pior para elas, porque tudo que vai e volta, o espírita sabe muito bem disso. Então, coitada é dele, né? Mas, em todas as religiões, existem pessoas boas, existem pessoas ruins. Mas a pergunta de hoje é, macumba, pega? Vou falar uma coisa para vocês. Independente de ser trabalho, macumba, sabe? Nome de baixo de vela, oferene em cruzilhado. Seja lá a maneira que for feita, o que realmente faz mal é a energia que emana de uma determinada pessoa para a outra. Por exemplo, a verdade é, o sentimento de inveja de uma pessoa pode ser extremamente superior ao fato de ter ou não a macumba, a esse trabalho negativo. Se uma pessoa tem inveja de você e essa pessoa é muito negativa, ela tem muita maldade dentro dela, isso pega muito mais do que se ela for para um terreiro, para qualquer outro ambiente, acenda ou não vela, faça o que for que quiser fazer. Então, na verdade, o que faz com que a negatividade chegue até você é o sentimento que emana da outra pessoa, independente da maneira como esse sentimento acaba saindo daquela pessoa. Se ela se concretiza num trabalho ou se simplesmente ela pensa mal de você. Só que você tem que se proteger disso. A verdade é que nós somos seres espirituais, nós não somos seres materiais. Então, as energias, elas acabam nos afetando sim. Quando as pessoas, elas são mais sensíveis, elas acabam se tornando mais propensas a receber as energias, sendo positivas essas energias ou sendo negativas. As pessoas que são mais insensíveis, elas podem, talvez, não sofrer da mesma maneira. Mas comece a observar, por exemplo, se você tem dúvida na sua vida, se você se pergunta isso, comece a observar se certas coisas começam a dar muito errado. Mas se pergunte mesmo, porque muitas vezes é essa negatividade que acaba abraçando o seu cotidiano, a sua vida, a sua família, o seu trabalho, os seus estudos, ela pode ter uma raiz na negatividade que vem de outra pessoa. Ou, em outras palavras, isso é olho gordo, inveja, acumba, feitiçaria, trabalho. A verdade é que o homem tem que aceitar que nós somos seres espirituais. Tem que aceitar, é tão imperativo, né? Ficou legal isso. Mas nós somos realmente seres espirituais. Eu me preocupo em fazer os meus vídeos para quem tem afinidade com o assunto e quem acredita nisso. Não para aqueles que são insensíveis e dispensam esse assunto. Mas eu acredito que ao longo de nossas encarnações, ao longo das nossas existências, hora ou outra esse despertar vai acontecer. Certas coisas podem começar a ir rodear até o momento em que você vai acabar se perguntando por que eu estou passando por isso. Por que eu estou passando por isso. E muitas vezes a gente só passa por certas coisas na vida para aprender a lidar com a nossa própria espiritualidade. Então, gente, se você tinha dúvidas, ou se você ainda tem dúvidas a respeito de macumba, ah, se esses trabalhos pegam ou se não pegam, será que o fato de eu acreditar ou não acreditar dá efeito ou não? O fato de você não acreditar em uma coisa não significa que essa coisa não exista. Não deixe de se proteger. E aí, para se proteger, assista ao próximo vídeo Como se livrar da macumba. Eu sou do seguinte pensamento, que não é legal você ficar medindo força. Você nunca sabe o nível de negatividade que pode vir de uma pessoa. Porque, na verdade, só para enfatizar, a macumba pode ter essas duas vertentes. Por exemplo, eu falei que a carga negativa de uma pessoa, através da inveja, do oligoda, ela pode chegar em você com mais peso do que a macumba propriamente dita. Que o trabalho é propriamente dito. No entanto, há alguns casos em que essa macumba se torna muito mais pesada. Eu já tive uma experiência a respeito disso. Em que o trabalho é feito de uma determinada maneira. E esses médiums, que nem merecem a designação dessa palavra médium, do meu ponto de vista. Porque médium, para mim, é um ser de tanta responsabilidade. Porque, por isso, ele se torna superior. Num sentido bastante erudito dessa palavra. Pelo grau de sua responsabilidade. E a pessoa que usa o nível espiritual, o caminho espiritual para fazer mal para alguém, ela perde completamente o meu respeito. No entanto, há algumas pessoas fazem. E essas pessoas que têm acesso, que conhecem os procedimentos, elas acabam fazendo e elas podem... Não é só a carga negativa que chega para você. Não é só aquela nuvem obscura que chega sobre você. Aquela nuvem cinzenta que para sobre a sua casa. Não. Às vezes acontece de vir uma entidade mesmo negativa. Algum espírito desses que ficam perdidos. Que eles não têm nenhum compromisso com a sua própria evolução espiritual. Eu já tive essa experiência. E eu vou contar para vocês rapidamente. Em um determinado momento da minha vida, as coisas estavam indo muito mal. Mas muito mal. Mas assim, olha, pensa numa coisa ruim. E não entrava dinheiro, o seu trabalho não vingava. A gente começa a não se sentir bem fisicamente, bem mentalmente, bem espiritualmente. Tudo desanda. As brigas começam a acontecer em casa. Ou então também acontece de você ficar doente. Esse é o fator mais preocupante quando a pessoa tende a cair numa determinada doença. A ficar mal de saúde. Diante de alguns estudos em que nós fizemos, nós acabamos pela nossa própria sensibilidade, consultas espirituais, nós percebemos que nós havíamos recebido uma grande carga de trabalho. Uma carga muito pesada. E um espírito entrou na nossa casa. E ele era um homem, eu o vi em alguns momentos, ele era um homem alto, magro e de rosto muito quadrado. Só que ele ficava na porta, do lado de dentro, mas ele não chegava a entrar. Também nós tínhamos as nossas proteções espirituais. Talvez impedissem que ele entrasse tanto, mas ele já estava ali dentro. Claro que depois com muita oração, com muito banho. Acompanhe no próximo vídeo que eu vou estar dando as dicas de como você proteger a sua casa, de como você se proteger. E ele acabou indo embora. Então, eu estou contando essa história para vocês, porque foi muito difícil mandar aquele espírito embora. Muito difícil. Ele foi mandado por alguém, alguém que não queria o nosso bem. E ele incomodou um pouquinho. Então, o que acontece? Como que esse espírito chegou a entrar na casa? Como que aquela negatividade se apoderou, assim, sabe? Ganhou tanto espaço. Porque a gente sempre teve essa afinidade com o meio espiritual, a gente sempre estudava, mas houve um grande relaxamento porque a gente não se protegia. E, obviamente, se você é médium ou você é sensitivo, médium sensitivo, ou então você tem afinidade, gosta do assunto, e pensa em entrar nisso, pensa em estudar mais, você não pode em nenhum momento deixar de se proteger. Porque é como se a sua sensibilidade ficasse tão aguçada e o seu meio ficasse com mais fácil acesso. Depois dessa experiência, obviamente, a gente acaba se tornando mais forte, a gente acaba se cuidando muito mais. E hoje eu posso dizer que houve muitas tentativas, isso tem mais de 15 anos, houve muitas tentativas desde então, e nunca mais nenhuma entidade negativa entrou na nossa casa ou se aproximou de tal maneira que nos fizesse ficar mal. Não acontece mais. Por isso, eu digo para vocês, não queiram competir com outras forças negativas, com outras forças escuras de espíritos que não têm luz. Tanto a pessoa encarnada que quer o teu mal, quanto esse espírito desencarnado que não tem nada a ver com você, só está ali obedecendo alguém. Então, acompanhe o próximo vídeo, em que eu vou estar dando dicas para você se livrar da macumba. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, se inscreva no canal, deixe aqui no comentário a sua opinião, e beijos na alma!